No livro de Isaías, Deus diz assim para você, olha, quer você se desvie para a esquerda ou para a direita, ouvirá uma voz por trás de você dizendo, este é o caminho, andai por ele. Querido, é muito fácil a gente se perder dentro das nossas próprias dificuldades, nossos complexos, traumas, é tão difícil escolher, decidir o caminho certo, mas se você permitir, sempre vai existir uma voz por trás de você, te mostrando o caminho, o caminho do bem, o caminho do que é honesto, do que é correto, está em dúvida, então segura um pouco, ora a Deus, Ele vai conduzir você no caminho certo.